Gente, período de matrículas abertas e muitos pais ficam na dúvida na escolha da escola dos seus filhos. Então, o que a família deve observar para ter essa melhor decisão, para ter uma decisão mais acertada? Para nos ajudar com essa resposta, nós convidamos aqui o diretor da escola, Mérito de Martoni, para uma entrevista sobre esse assunto. E ele já está aqui com a gente, professor Expedito Miranda. Seja bem-vindo novamente aqui ao Notícia da Manhã. Bom, o senhor que tem uma grande experiência com educação, são 25 anos que a escola Mérito de Martoni tem no mercado aqui em Teresina. Já formou muita gente. Então, professor, nesse momento tem muitos pais nos assistindo. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência. O que a pessoa deve observar na hora da escolha da escola? É uma decisão muito importante. Bom dia, Leara. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. É uma decisão muito importante, né? A escolha da escola para os seus filhos. E eu acho que os pais devem observar a escola, analisar, conhecer a escola, conhecer as instalações da escola, o projeto político-pedagógico, conversar com as coordenadoras, com o pessoal da escola, obter as maiores informações possíveis. Fazer uma visita antes. Por exemplo, o Mérito de Martoni está aberto para os pais conhecerem as instalações, a estrutura da escola. Pode visitar? Com certeza. Nós estamos abertos diariamente. A escola não fecha para o almoço. E nós temos uma excelente estrutura a oferecer. A gente está vendo até aí nas imagens, né? Isso, isso. Laboratórios, né? Nós temos dois bons laboratórios. Um de ciências, que agrega física e química. Esse aí que a gente está vendo, olha, na imagem. Isso, biologia. E um de robótica. Quadra de esporte. Esse aí é o de robótica. Esse laboratório que está na imagem. Quadra coberta. Espaços para o aluno ficar na hora do recreio. Salas de aula climatizadas. Aliás, a nossa energia é solar. Nós temos 310 placas que produzem, em média, 14 mil quilowatts. E a escola tem tudo isso aí a oferecer. Ah, também tem um grupo de professores experientes, né? Já nesses 25 anos aí. Os nossos professores, nós temos um grupo permanente de professores. Professores já com 15, funcionários com 25 anos, 20 anos. O mérito, eu diria assim, é praticamente uma família, né? Bom, professor, para a gente encerrar, muitos pais, eles reclamam que eles já fazem a matrícula, compram o material escolar e aí, durante o ano, vêm aquelas taxas. Ah, taxa disso, taxa daquilo. O mérito tem esse compromisso de não ter taxas extras para... Não, nós não temos taxas no mérito. Inclusive, as aulas de reforço para avaliação e outras, nós não cobramos taxas. A escola tem esse histórico, digamos assim. Então, os pais não vão ter esse susto, né? Não, não. No meio do ano, qualquer festa, qualquer coisa tem que pagar uma taxa extra. De maneira nenhuma. Ok, então. Muito obrigada, professor. Nayara, eu gostaria de fazer aqui uma homenagem a um grande amigo, que foi um dos grandes professores de matemática da Universidade Federal do Piauí. Dizem, e eu tenho certeza, o melhor quadro, professor Zé Nunes, né? Professor Zé Nunes foi do Antigo Sinopse, o diretor do Antigo Sinopse, e é um homem que deu uma grande contribuição para a educação no Piauí. Então, um forte abraço ao professor Zé Nunes, a quem eu desejo tudo de bom. Olha, que bacana, se eu aproveitar o seu tempo aqui para fazer essa homenagem, viu? É isso aí. É isso aí, reconhecer o trabalho do outro, né? Muito obrigada, então. A gente conversou aqui com o professor Expedito Miranda, né? Do Colégio do Mérito de Marconi. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada aqui pela sua participação. Um prazer tê-lo aqui.